E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E naquele tempo haverá um período de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Olha, Daniel 12.1 faz o fechamento do pensamento lançado no capítulo 11, 44 e 45. No nosso encontro anterior, eu mencionei que estamos vivendo nos momentos finais, nos detalhes finais de Daniel 43. E os etípes e os líbios os seguirão, seguirão ao papado. Ou seja, toda a humanidade vai estar seguindo o papado. É certo aqueles que vão ser perseguidos, muitos destruídos e outros salvos por esse poder tirano. No verso 43, no final, nós estamos justamente nos dias de Apocalipse 17, 12. E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Verso 13. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Autoridade. Eles vão ter autoridade para legislar lei, mas uma lei legislada não é uma lei aplicada. Por isso que vai dar autoridade para legislar lei e poder, para poder fazer com que a lei que foi legislada entre em vigor. E justamente Daniel 11.43, no final, está falando disso. Todos seguindo o papado. Todos vão querer entregar nas mãos do papado o poder. E aí vem, então, os rumores do Oriente. Satanás, através desse poder, então, vai começar a destruir, matar. Mas chegará ao seu fim. Quando? Daniel 12.1. Naquele tempo se levantará Miguel. Nós vamos ver no nosso estudo de hoje que Miguel há de se levantar. Existe um tempo específico para isso. Nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. E nesse momento, quando Miguel se levanta, vem a ruína plena do papado. E todo aquele que for selado achará graça diante do Senhor. Os que não tiverem sido, então, selados, sofrerão as sete últimas pragas. Me acompanhe nesse esclarecedor estudo desse dia. O meu nome é Silberino Kiel. Sou fundador do IAG. Bom, como vimos no nosso encontro anterior, o versículo 45 de Daniel 11 tem duas fases distintas. A primeira, em que ele estabelece uma lei dominical, registrada aqui como tendas palacianas. E a segunda parte, quando diz que chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. É igual aqui Daniel 8. Essas ideias vão aparecer em vários lugares. Daniel 8.25. A parte final. Mas sem mão, referindo ao papado, será quebrado. Ou seja, não haverá quem o socorra. Sem mão será quebrado. A pedra sendo lançada, segundo Daniel capítulo 2. Agora, quando aqui em Daniel 11 haverá essa experiência de que ninguém poderá socorrê-lo? Quando nós olhamos para Daniel 12, na verdade, a conclusão da ideia do capítulo 11 termina no versículo 3. Então, Daniel 12, 1, 2 e 3 ainda está na mesma linha de raciocínio de Daniel 11. Quem dividiu aqui os versículos e os capítulos não fez uma boa divisão. O capítulo 11 deveria ter estendido-se até o versículo 3 do capítulo 12. Então, o capítulo 12, verso 1, é uma resposta à parte final do verso 45. Chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Quem vai operar para que chegue o fim do papado? Naquele tempo, capítulo 12, verso 1, naquele tempo, os tempos finais do verso 45, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, nós sabemos que quando Miguel se levantar, chegará, então, o fim do papado. Bom, nós poderíamos estudar muitos pensamentos que vertem desse versículo, porque ele é muito cheio de conteúdo. Ele, na verdade, é um versículo-chave aqui em Daniel. Mas eu gostaria de extrair, juntamente com vocês, somente alguns elementos. Primeiro, aqui nós temos uma paráfrase resumida de Apocalipse 15. Apocalipse 15 é o capítulo-chave da Bíblia para falar sobre o fechamento da porta da graça, pois ali todos os versículos vão falar sobre o fechamento da porta da graça. E a ideia do capítulo 15 transborda para o capítulo 16, porque quando a porta da graça se fecha, e Apocalipse 15 coloca isso da seguinte maneira, olha aí comigo. 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, essas sete pragas, que também a Bíblia diz que contém a ira de Deus, vão ser derramadas justamente quando Miguel se levanta. E o que acontece? O capítulo 8, o verso 8 do capítulo 15 diz, E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete últimas pragas. E aí o capítulo 16, verso 1, vai seguir falando abrangentemente de cada uma das pragas. Então, o capítulo 15, 16, está paralelo a Daniel 12, verso 1. Então, Daniel 12, verso 1 diz, Naquele tempo se levantará Miguel, fim da graça para a humanidade. Em outras palavras, final de intercessão. Vamos avançando no raciocínio ainda neste ponto. O que determina o levantar-se de Miguel? O que determina Jesus se colocar de pé? Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Voltem aí Apocalipse 7 comigo. Verso 1 diz, E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem pora dada poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que. Irmãos, esse até que merece ser sublinhado. Até que. Hajamos selado na testas o servo do nosso Deus. E ouviu o número desse selado, 144 mil. Ok, então, os anjos segurariam os ventos até que houvesse ocorrido o selamento dos 144 mil. E no momento em que os 144 mil forem selados, o que vai acontecer? Eles poderiam, então, soltar os ventos. E esses ventos ali seriam o quê? Olhem o que o Irmão White nos diz em primeiros escritos, página 36. Ela diz assim, Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus terminasse no santuário, e então viriam as sete últimas pragas. Saiu um decreto para que se matassem os santos, o que os fez que os clamasse dia e noite pedindo livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, quando a Bíblia diz aqui, em Apocalipse 7, que os anjos estariam retendo os ventos, e os ventos, segundo Eli White, seriam as pragas, eles deveriam reter até que fosse selado, então, os 144 mil. Então, o selamento do último 144 mil determina a soltura dos ventos, ou seja, determina Jesus sair do Santíssimo e as pragas serem derramadas. Veja bem, muitos creem que, para ser parte dos 144 mil, é necessário ser um adventista do sétimo dia. No entanto, os adventistas do sétimo dia, os fiéis, quando a chuva serodia for derramada, eles vão receber. E aí, eles vão compor um número X de 144 mil e vão dar o alto clamor. Então, o adventista consciente que não recebe a chuva serodia no primeiro derramamento, ele não vai receber mais. Por quê? Porque passou-se a oportunidade pra ele. E aí, agora, ele precisa dar o alto clamor pra que os de fora aceitem e depois recebam. Olhem, por exemplo, Atos 2. Atos 2 diz que muitos ali, naquele momento, recebeu o Espírito Santo. E quais foram os que receberam depois? Aqueles que vieram de fora, Cornélio e os demais, os gentios. Então, o mesmo vai acontecer. Não é seguro, não é seguro pra um adventista esperar pra se preparar depois do início do derramamento da chuva serodia, pois corre o risco de ele não receber a chuva serodia. Ellen White, no Eventos Finais, diz que, na verdade, os sinceros vão receber a chuva serodia, e aqueles que não receberem vão falar que eles são loucos, vão falar que são fanáticos, porque não receberam a chuva serodia e não vão reconhecer a manifestação do Espírito Santo nestes. Então, mesmo aqueles que vão ser chamados da undécima hora, mesmo eles poderão compor o número de 144 mil. Deixa eu ler um texto mais pra vocês. Primeiros escritos, 279 e 280. Só para corroborar e fundamentar o pensamento que eu disse agora há pouco, de que aqueles que vêm da undécima hora também poderão compor o número de 144 mil. Ellen White diz assim, Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e reperiu-se a Jesus que sua obra estava feita. Ou seja, os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca e com os dez mandamentos lançaram o incensário. Levantou a sua mão e com grande voz disse, Está feito. Então a página 79 diz que os 144 mil estavam numerados e selados. E a página 280 diz, Naquele tempo terrível, depois de finalizar a mediação de Jesus, os santos estarão a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estava decidido e cada joia havia sido contada. Então cada joia foi contada ou cada pessoa numerada. Então quando o último 144 mil é selado, segure os ventos até que hajamos numerado ou selado os 144 mil. Então quando o último 144 mil for selado, quando o último for contado, a última joia for contada, Jesus sai do Santíssimo. Então nós vamos ter 144 mil sendo agregado a esse número maior até o fechamento da porta da graça. E não se surpreendam com o fato de nos últimos dias, os da hora, um décimo, também fazerem parte dos 144 mil. A Bíblia corrobora com essa ideia. Isaías 46, todo esse capítulo é profético. Aqui fala sobre o alto clamor. Por exemplo, o versículo 10, do capítulo 66, Regugizai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes. Lembra o texto que eu li, o anjo com o tinteiro? E aí, planteastes, Ezequiel 9,5 fala que deveríamos plantear para Jerusalém. E aí o verso 11 vai falar sobre 11,12, sobre alto clamor. E aí vai seguir essa ideia. Então estamos aqui falando de alto clamor. Aqui no versículo 17, E os que santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Falso reavivamento, olha, muitos se santificam, falso reavivamento. Versículo 18, Ajuntarei todas as nações e línguas e verão, e virão, e verão a minha glória. Versículo 19, E anunciarão a minha glória entre os gentios, a última parte, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações. Verso 20, Por oferta ao Senhor sobre cavalos, em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, e trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, em oferta, as joias preciosas dos gentios. Verso 21, o chave. E também deles, deles, dos gentios que serão trazidos, tomarei alguns para serem sacerdotes e para serem levitas, diz o Senhor. Nós sabemos que os 144 mil terão esse privilégio de serem primícias para o Senhor. Então, aqui nós temos uma classe que vai ser chamada para ser sacerdotes, para servir ao Senhor, serão uma oferta ao Senhor. E Isaías 18, se vocês lerem todo aquele capítulo, eu tenho até temas gravados sobre ele, fala que os 144 mil vão ser ofertas, vai ser uma oferta dada ao Senhor. Olha o capítulo 18, só extrair os detalhes. Todo o capítulo 18 é tipológico, diz Isaías. E o verso 7, se referindo aos 144 mil, diz, Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos exércitos, um povo de elevada estatura e pele lisa, um povo terrível desde o princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos exércitos, ao monte Sião. Então, naquele tempo, se trará um presente ou uma oferta. E Apocalipse 14, verso 1, diz, e eis que viu o Cordeiro de Deus estando no monte Sião e com ele os 144 mil. Então, os 144 mil serão um presente que vai ser dado ao Senhor. Olhem comigo também Apocalipse 14. Agora, quero extrair um outro detalhe de Apocalipse 14. estamos só dando textos para mostrar que os da undécima hora poderão também fazer parte dos 144 mil. Apocalipse 14, verso 5, e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Se referindo aos 144 mil. Agora, vamos a Sofonias. Sofonias, capítulo 3, estamos também nos últimos dias, Daniel 3, verso 8, Eventos finais. Ir Apocalipse 15, verso 1, as pragas. E o capítulo 3, verso 13, não, ainda o capítulo 2, versículo 2. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aqui o decreto dominical, certamente. Porque o meu decreto é ajuntar as nações para derramar sobre elas a ira, diz o Senhor. Então nós estamos falando de eventos finais e nesse contexto é Sofonias 3, 13. O remanescente de Israel não comete iniquidade, nem profere mentira, e na sua boca não achará língua enganosa. A repetição de Apocalipse 15, 5. Então aqui só dá outro nome, lá é 144 mil, aqui diz que é o remanescente de Israel, que não cometerá iniquidade, nem se achará língua enganosa na sua boca. Quem é o remanescente de Israel? Miquéia 5, o versículo 4, vai falar sobre os últimos dias, porque agora será engrandecido até os confins da terra o nome do Senhor. Alto clamor. Esse é o alto clamor. verso 8 do capítulo 4, a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém, se referindo ao domínio de Cristo, o primeiro domínio quando Cristo era o dominador. Então, nesse contexto de eventos finais, nós vamos ver o remanescente de Jacó e ver onde ele se encontra. Lá em Sofonias 3, 13 diz que o remanescente de Jacó não comete iniquidade. A mesma linguagem de Apocalipse 14, 5, ao referir sobre os 144 mil. E aqui Miquéia 5, verso 7 diz, e o remanescente de Israel estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor. E o verso 8, o remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos. Então, eu posso fazer as conexões e ver que mesmo durante o alto clamor, muitos serão chamados de fora que comporão o número de 144 mil. Se não ficou claro, você pode avaliar esses textos com muita oração e cuidado que você vai ter clareza nesse pensamento, que mesmo os da undécima hora poderão compor o número de 144 mil. Vamos agora avançar para o segundo raciocínio. Então, Miguel se levanta quando? Miguel se levanta quando o último 144 mil for selado, quando a última joia for contada. Primeiros Escritos, pátios 279 e 280. Vamos agora para o segundo raciocínio. Se a Bíblia diz que Miguel há de se levantar, e quando ele se levanta, acontece o fechamento da porta da graça para a humanidade, ou seja, Apocalipse 22, 11. O que é justo e santo, assim permanecerá. O que é ímpio e sujo, assim permanecerá. Então, quando Miguel se levanta, acabou a oportunidade de salvação. Mas enquanto, se a Bíblia diz que ele se levanta, é porque antes ele estava sentado. E enquanto ele está sentado, o que está acontecendo? Eu gostaria de estudar com vocês o conceito de Miguel sentado e o conceito de Miguel em pé. É importante para entendermos esse versículo. E é um assunto que a maioria desconhece. então nós vamos ver o que Miguel faz enquanto ele está sentado e vamos ver o que acontece quando Miguel se levanta. Vamos ver quais outras circunstâncias também estão acontecendo enquanto Miguel está sentado. Vamos juntos? Bom, eu gostaria de convidá-los a Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 13, diz, Bom, Jesus está sentado e existe algo acontecendo enquanto ele está sentado. Os inimigos estão sendo colocados por escabelo dos pés de Jesus. Hebreus 8, verso 1, diz assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade. Então, Jesus está assentado à destra de Deus. Apocalipse 12, Apocalipse 12, versos 5, E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, Jesus. E o seu filho foi arrebatado, morte e ressurreição de Cristo, para Deus e para o seu trono. Então, Jesus subiu ao trono e assentou-se à destra de Deus. Olhem comigo aqui Marcos também. Marcos, o último capítulo do livro de Marcos. Marcos, capítulo 16, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus foi ao céu e assentou-se à direita de Deus. Ok? Nós já sabemos, segundo Hebreus 1, 13, que ele está assentado para que os inimigos sejam postos por escabelos do seu pé. Mas ele faz uma outra coisa também estando assentado. Nós vamos ainda ampliar essa ideia de Hebreus 8, 13, tá? De Jesus estar assentado enquanto os inimigos são colocados por escabelo dos seus pés. Mas eu quero ver uma outra atividade que Jesus realiza enquanto está sentado. Romanos 8, olha aí comigo, Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está, nós sabemos, assentado à direita de Deus e o que também intercede por nós? Ele também intercede por nós. Hebreus 7, 25, olhem comigo, Hebreus 7, capítulo 25, Hebreus 7, cadê Hebreus 7, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus, quando subiu ao céu, meus apreciados irmãos, ele assentou-se à direita de Deus. Estando ali assentado, ele iniciou, então, o seu ministério de intercessão pela humanidade. E enquanto ele está sentado, outra coisa que está acontecendo são os seus inimigos serem colocados por escabelo de seus pés. O escabelo é um pequeno móvel que geralmente os reis usavam e hoje, às vezes, as pessoas baixinhas que trabalham em escritório também usam. Às vezes, o monarca não alcançava o chão, pois o seu trono era muito alto, então, era colocado uma pequena cadeira, um pequeno banco, e então ele colocava os seus pés sobre aquele banco. Aquilo era o escabelo dos pés. A diferença é que o escabelo dos pés de Jesus não é um banco, são os seus inimigos. Então, fiquem com essa informação em mente, que o escabelo dos pés de Cristo são os seus inimigos. Então, enquanto Jesus está intercedendo, existem também aqueles que são inimigos dele que estão sendo colocados por escabelo dos seus pés. Voltem comigo a Hebreus, Hebreus 10, versículo 12. Mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui, ou seja, daqui em diante, daqui, do período em que ele se assentou no ano 31, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então, além de interceder, Jesus está esperando os seus inimigos serem postos por escabelo de seus pés. Quando nós vamos a Salmo 110, parte das escrituras, de onde Paulo extraiu esse versículo de Hebreus 1, 13, e esse que nós lemos agora no capítulo 10 também, vamos ver em que contexto ele coloca. Vamos lá. Salmo 110. Qualquer coisa, se for muita informação, tem uma opção de reduzir a velocidade do vídeo. Eu descobri isso agora há pouco tempo. Ou de acelerar. É Salmo 110, verso 1, diz, Foi daqui que Paulo extraiu aquele versículo. E Marcos 16 diz que isso aconteceu quando Jesus foi assunto ao céu no ano 31, dez dias antes do Pentecostes. Então, é maravilhoso ver como toda a escritura está conectada. Lá em Hebreus 1, 13, no capítulo 10 que nós vimos também, essa mesma expressão em Atos 2, 35 também, se não me falha a memória, nós vamos ver daqui a pouco, vai usar esse versículo que Jesus, no ano 31, foi ao céu, assentou-se à destra de Deus para que pudesse interceder, Romanos 8, 34, e Hebreus 7, 24, 25, e também para que seus inimigos fossem colocados por escabelo dos seus pés. Vamos avançar em Salmo 110, verso 12. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Versículo 3, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. eu quero estudar com vocês esse versículo 3. Na verdade, se no versículo 1 e 2 nós estamos no ano 31, na ascensão de Jesus, espero que tenha ficado claro isso, Romano Hebreus 8, 1, tantos versos que a gente viu, no ano 31, Jesus subiu e assentou-se à destra do Pai para interceder e os inimigos serem colocados debaixo de seu pé. Mas agora vamos ver aqui em Salmo 110, verso 3, que nós avançamos dez dias. Ou seja, Jesus foi assunto ao céu segundo Atos 1 no quadragésimo dia após sua morte e ressurreição. E no período de dez dias os apóstolos se dedicaram à oração e no final desses dez dias que foi o quinquagésimo dia ou cinquenta dias após a Páscoa ou cinquenta dias após a morte e ressurreição de Jesus, vem então a festa do Pentecostes quando eles recebem abundantemente a chuva temporã, ou seja, o Espírito Santo derramado em proporção de chuva temporã. Jesus já tinha subido ao céu e já tinha se assentado à destra do Pai para que pudesse interceder, Romanos 8,34, e também para que os seus inimigos fossem colocados por escabelos dos seus pés. Olhem agora comigo aqui Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 35, diz, Isso aqui é no auge ali do derramamento da chuva temporã dos apóstolos, capítulo 2,1 E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Verso 3, E foram vistos línguas de fogo repartida e repousar sobre eles. Então aqui o Pentecostes. E Pedro fez um discurso maravilhoso e no verso 35 ele fala palavras significativas que diz, Até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, ele está concordando com a teologia de Paulo que no ano 31 Jesus foi ao céu e dez dias depois Pedro cita esse versículo. Ou seja, Jesus foi ao céu, sentou-se e os inimigos imediatamente começaram a ser colocados sob os pés de Jesus e a chuva temporã então começou a ser derramada. Começou a ser derramada. Salmo 110, eu vou ficar entre Salmo 110 e Atos 2, Salmo 110 diz, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Ok? Atos 1, verso 8 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então o texto diz, olha, eles vão ser muito voluntários no dia do teu poder. Qual poder? De Atos 1, 8, que eles receberem o poder do Espírito Santo. Atos 2, verso 1, cumprindo-se o dia do Pentecoste, verso 4, e todos foram, 2, 4 de Atos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então o dia do poder que Salmo menciona aqui no verso 3, do capítulo 110, é o poder do Espírito Santo. E quando eles recebessem o dia desse poder, eles seriam o quê? Muito voluntários. Atos 2, 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia mistério e perseveravam unânimes. Então o Salmo 110, verso 3, meus irmãos, se cumpre exatamente na experiência do Pentecostes, seguindo a perfeita cronologia, no ornamento da santidade. Leia do verso 3, Salmo 110. Desde a Madre da Alva. Desde a Madre da Alva. Por que a Madre da Alva? Pela manhã. Atos 2, 15. Olhem aí. Estes homens, disse Pedro, não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, era de manhã. Então a Madre da Alva. Então eles receberiam o poder de Deus na Madre da Alva e seriam voluntários. Então o versículo 3 justamente fala sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então o Salmo 110, versos 1 e 2, Jesus sendo assunto ao céu. E o verso 4 diz que ele foi estabelecido eternamente como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o verso 1 e 2, Jesus sendo recebido aos céus, nos céus. Verso 3, dez dias depois da ascensão de Jesus, os discípulos recebem a chuva temporã e começam então a proclamar a mensagem poderosa sobre o alto clamor e nesse enredo Pedro fala até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ok, já temos informação suficiente para tecer as ideias. Então no ano 31 Jesus foi assunto ao céu, vimos isso de diferentes maneiras, assentou-se à destra de Deus, ou seja, à mão direita de Deus, para interceder. Paulo concorda com isso e Pedro também. Quando Jesus estava no décimo dia da sua intercessão, foi derramado o Espírito Santo, esta copiosa chuva que caiu sobre os discípulos, que é uma representação do Espírito Santo, os fez trazer a mensagem de salvação naqueles dias, enquanto Jesus seguia intercedendo também, segundo Romanos 8, 34. E, concomitante a isso, os inimigos eram colocados sobre os pés de Cristo. e ele deveria ficar ali até que momento? Jesus deveria ficar sentado até que momento? Até que o último 144 mil fosse selado e até que o último inimigo fosse colocado sob os pés de Jesus. Essa é a parte que eu queria agora enfatizar, a segunda parte. Jesus estando sentado, duas coisas, intercessão, segunda coisa, os inimigos são colocados sobre os seus pés. Quando Jesus se levanta e coloca-se de pé, duas coisas também acontecem. A primeira delas, qual é? Fim de intercessão. E a segunda delas, os inimigos serão esmagados. Então, vamos ver essa ideia aqui em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, eu creio que todos conhecem, fala sobre o fechamento da porta da graça para os judeus como nação final das 70 semanas ou 490 anos quando Estevão foi apedrejado. Verso 55 diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, tinha recebido a chuva temporã, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estava à direita. Nós vimos vários versos que ele subiu e estava sentado à direita. Mas justamente no fechamento da porta da graça para os judeus, olha que interessante o verso 56, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Então, quando Jesus é apresentado estando de pé, meus irmãos, é sinal de fim de intercessão. É sinal que a graça acabou. Vocês podem ler Amós 9, verso 1, a porta da graça se fechando para o reino do norte, Samaria, Israel, as dez tribos, vai dizer em Amós 9, verso 1, que Jesus também estava de pé. Capítulo 10 de Ezequiel, quando vai falar ali das abominações no capítulo 8 e um fechamento da porta da graça também para a nação de Israel em 586, diz que a glória do Senhor se alçou do templo, ou seja, colocou-se de pé e saiu. Então sempre quando vemos a porta da graça se fechando para as nações ou para o povo de Deus aqui nesse caso, nós vamos ver Jesus sendo apresentado de pé. Ou seja, quando ele está de pé é que ele não está intercedendo mais. Ele não está a pleitear mais a causa dos seus filhos. Ele não está mais a pleitear a causa da humanidade. E aí é momento em que a humanidade viverá sem um intercessor. Aí vocês podem ver vários versículos, primeiros escritos 71, grande conflito 425, 614. Todas essas páginas vão dizer que a humanidade vai viver um período sem um intercessor. Ok? Então quando Jesus se coloca de pé, final da graça. Mas acontece outra coisa. As pragas são derramadas e as pragas têm um sentido de esmagamento. Veja bem, se eu coloco uma pipoca bem crocante embaixo aqui dos meus pés. Cinco pipocas em cada pé. O que acontece se eu ficar de pé sobre essas pipocas? Elas serão esmagadas. Elas serão esmagadas. Olhem Isaías 63 comigo. Verso 1 diz, Quem é este que vem de Edom de Bosra com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura que marcha com sua grande formosura. Eu que falo em justiça poderoso para salvar. Verso 2 Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como daquele que pisa o lagar? Verso 3 Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo e os pisei na minha ira. Apocalipse 15 1 nas pragas e o seu sangue sapicou as minhas vestes e manchou toda a minha vestidura. Então quando Jesus se coloca de pé ele esmaga os ímpios. Ele esmaga os ímpios e esse esmagamento acontece nas pragas. Apocalipse 19 verso 13 E estava esse é aquele que peleja com justiça verso 11 Aqui é Jesus voltando E estava vestido de uma veste tingida em sangue e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus Quando ele ficou com as vestes tingidas com sangue Olha em Apocalipse 14 Apocalipse 14 é a volta de Jesus no verso 18 E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda dizendo Lança a tua foice aguda e vendim os cachos da vinha da terra porque as suas uvas estão maduras 19 E o anjo lançou a sua foice à terra e vendimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus grande lagar da ira de Deus 15 verso 1 E vi outro grande admirável sinal no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas nas pragas são consumadas a ira de Deus agora o capítulo 14 verso 20 E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1600 estádios Então meus irmãos quando a Bíblia apresenta Jesus de pé é sinal de final de intercessão e aí ele coloca-se de pé e esmaga os seus inimigos e o esmagamento dos seus inimigos é na verdade as pragas sendo derramadas Olhem Isaías capítulo 2 verso 2 E acontecerá nos últimos dias que firmará no monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão a eles todas as nações e irão e dirão vinde subamos ao monte do Senhor porque de lá vai sair a lei queremos aprender esses caminhos Nós vamos ver aqui o alto clamor acontecendo Nós vamos ver o alto clamor acontecendo e aí o versículo 19 diz E os homens entrarão nas cavernas nesse contexto de alto clamor agora já vai estar mais à frente das rochas e nas covas da terra do terror do Senhor da glória da sua majestade quando ele se levantar para assombrar a terra verso 21 E entrarão nas fendas das rochas a parte final diz quando ele se levantar para assombrar a terra capítulo 3 verso 13 E o Senhor se levantará para pleitear e pôr-se-á de pé para julgar os povos Então sempre quando Jesus é apresentado estando de pé final de intercessão final que a graça acabou olhem aí comigo Sofonias Sofonias capítulo 3 Portanto verso 8 Esperai-me diz o Senhor no dia em que eu me levantar para o despojo porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos nós sabemos que é para pisar sobre eles para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ador da minha ira porque toda a terra porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo Então Jesus sentado em intercessão enquanto os inimigos são colocados por escabelo de seus pés Jesus de pé final de intercessão ou seja não haverá mais intercessão pela humanidade só quero ler esse texto para ninguém achar que é um pensamento errado 425 do grande conflito os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial deverão sem mediador estar em pé na presença de um Deus santo suas vestes devem estar imaculadas e seu caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente devem ser vencedores na batalha contra o mal página 614 repete a mesma ideia 614 do grande conflito ó deixando Jesus o santuário as trevas cobrem os habitantes da terra naquele tempo terrível os justos também devem viver à vista de um Deus santo sem um intercessor sem alguém para pleitear os seus casos ok vamos avançando no raciocínio então quando Miguel se levanta acabou a graça final de intercessão inclusive o papado vai ser pisado nesse momento e naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro bom o tempo de angústia o tempo de angústia de Jacó é uma ideia que remonta a experiência de Jacó em Gênesis capítulo 32 vocês se recordam de Gênesis 32 a angústia que Jacó sofreu e a angústia que Jacó sofreu na verdade não foi por perseguição física foi porque ele não tinha certeza ou não de ter obtido o perdão de Deus Jeremias 30 verso 7 justamente vai falar sobre esse período ah porque aquele dia é tão grande e não houve outro semelhante é o tempo de angústia para Jacó ele porém será salvo dela então nós estamos falando do tempo de angústia agora em que consistirá a angústia do povo de Deus quando a porta da graça se fecha bom você não vai sentir mais a presença do Espírito Santo não vai sentir mais a presença de Deus com você e isso em si já é uma angústia mas a irmã White deixa bem claro por que vai existir essa angústia capítulo a página 620 do grande conflito diz assim se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado de obter pela fraude o direito à primogenitura Deus não lhe teria ouvido a oração preservando-lhe misericordia a vida semelhantemente eu vou grifar essa palavra semelhantemente que ela é importante semelhantemente no tempo de angústia Daniel 12.1 se o povo de Deus tivesse pecado não confessado que surgissem diante deles enquanto torturados pelo terror e angústia seriam vencidos está vendo que o povo de Deus não vai ter pecado mais o desespero não supremelizia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade não possuem falta oculta para revelar seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo não 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 os podem trazer a lembrança então eles vão tentar lembrar será que tem algum pecado será que ainda existe alguma coisa que eu não confessei eles não vão se lembrar porque na mente na consciência e nos relatos dos livros não vão existir mais pecados na conta destes santos mas a angústia vai continuar por causa da incerteza e a calma só vai vir quando estes santos ouvirem o dia e a hora que Jesus vai dizer que eles serão plenamente livrados da angústia que vão estar sofrendo o dia e a hora da vinda de Cristo vai ser revelada então basicamente dentro de um resumo é isso que está acontecendo no capítulo 12 verso 1 de Daniel Jesus se levanta e entraremos então no tempo de angústia período em que as sete pragas do apocalipse vão ser derramadas sobre esse planeta mas aqueles que tiverem o selo de Deus em número de 144 mil serão preservados então aqui no capítulo 12 nós temos a exterminação do papado ou seja e não haverá quem o socorra Daniel 11,45 porque Miguel vai se levantar para esmagá-los nós estamos vivendo meus irmãos justamente no limiar dessa experiência e nós precisamos nos preparar porque haverá um momento em que nós não vamos ter intercessão haverá um momento como diz grande conflito 425 haverá um momento que nós teremos que dar contas de nós mesmos diante de Deus sem um intercessor e eu devo me perguntar a minha fé hoje é forte o suficiente para que eu possa passar por esse período ou eu vou estar com aqueles que vão perseguir o povo de Deus vamos meus amados fazer uma profunda reflexão daquilo que temos praticado até agora e vamos rogar para que o Senhor possa nos livrar deste tempo de angústia eu espero que todos possam ter sido edificados com a averiguação do versículo 1 se ficou muita informação podem novamente ouvir ouvir o áudio talvez colocar mais devagar mas essa maneira de estudar a Bíblia é fundamental comparar a Bíblia com a Bíblia na verdade Paulo fazia isso 1 Coríntios 2.13 Isaías indica isso também Isaías 28.10 nós devemos comparar a Bíblia com a Bíblia e assim chegarmos à conclusão do que ela quer nos dizer uma vez mais agradeço por vocês estarem compartilhando esses vídeos e até o nosso próximo encontro a Bíblia a Bíblia da Bíblia a Bíblia e a Bíblia